Olá, estamos aqui na Praça do Baruel, marco zero da nossa cidade, para começar mais uma sexta-feira com todas as informações de Suzana. Então fique ligado no nosso resumo semanal que começa agora! Rio Tayasupéba Merim é desastoreado. A ação, que é uma união da Prefeitura com a Sabesp, começou em março, pensando em melhorias para os moradores da região. O rio passa por aqui, pelo distrito de Palmeiras, e teve aproximadamente 5 quilômetros de intervenções, somando 90 mil metros cúbicos de resíduos retirados. Vacinação contra a gripe entra na terceira etapa. A nova fase começou na quarta-feira, dia 9, e contemplará pessoas com comorbidades ou com deficiências, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuários, membros das Forças de Segurança e das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. A vacinação contra a influenza é aplicada nas 24 unidades de saúde do município, das 8 às 3h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Essa etapa vai até o dia 9 de julho. Lembrando que a vacinação é acumulativa e as pessoas das etapas anteriores também podem vir até esse período. Jardim Margarete, Jardim Europa e Estrada Portão do Ronda recebem mutirão de veladoria. A ação aconteceu no último final de semana, seguindo o cronograma estratégico da pasta. E nesta sexta e sábado, o mutirão irá atender o Jardim Gardenia e o Jardim Alterópolis. E você, conhece alguém que mora por lá? Não esqueça de compartilhar esse cronograma. Vacinação contra a Covid-19 E as operações de imunização contra o novo coronavírus continuam pela nossa cidade. As ações foram divididas entre quarta, quinta e sexta-feira, com separação de públicos. Todos os documentos, horários e grupos contemplados podem ser conferidos em nosso site oficial, suzano.sp.gov.br E a operação de hoje, dia 11, vai até às 17 horas aqui no Seu Gardênia e na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, em Palmeiras. E até às 19 horas na Arena Suzano. Lembrando que o nosso plano plurianual continua na fase de participação pública. Para conferir, basta acessar o nosso site suzano.sp.gov.br e participar. Ficamos por aqui. Uma ótima sexta-feira e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri